Olá pessoal, eu estou aqui porque eu decidi fazer assim um género de comentários enquanto eu vos vou mostrando as imagens que eu gravei do vlog porque eu acho que seria um pouco mais interessante, é uma nova abordagem aqui no canal, portanto se vocês gostam deste tipo de ter os comentários, de ter assim uns relatos deixem-me aqui em baixo nos comentários, ok? Vamos então começar, bora lá! Eu viajei no dia 19 de maio e se tu não estás a ver o que é o dia 19 de maio, foi tipo um dos dias mais complicados em Londres porque era o casamento real, é verdade, eu fui apanhar o meu avião no aeroporto de Heathrow e o que acontece é que onde foi o casamento, no castelo de Winter, não é muito longe de Heathrow portanto passei ali pela autostrada e tudo mais, eu pensei que pudesse haver alguns precalços, pudesse haver alguns atrasos mas não houve por causa desse sentido, correu tudo bem, as ruas estavam a fluir livremente e no aeroporto eu também não notei assim um excesso de segurança, nada assim de muito especial o que pronto, eu ia assim um pouco de pé atrás por causa disso, mas acabou por correr tudo bem entretanto, anoiteceu, já estava a noite cerrada, nós continuávamos ali, ficámos ali duas horas fechados dentro do avião e vocês não têm noção, nós estávamos já todos quase a puxar os cabelos já farto de estar ali e já era quase tempo de nós aterrarmos resultado, houve um problema no trem de aterragem que eu acho que estava a verter óleo e entretanto aquilo ia demorar e então basicamente o que aconteceu foi que a TAP chamou um avião de Lisboa ele chegou, mal ele chegou, nós fomos escoltados para esse outro avião já não havia ninguém no aeroporto àquela hora e já era super tarde e então nós fomos escoltados e pronto, finalmente entrámos no novo avião e correu tudo bem Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a Portugal, já estou aqui com a minha irmã, Orlando que é a minha mãe lá atrás E então onde é que nós vamos, onde é que nós vamos? A caminho da Arrábida, não é? Vai ter que ser Vai ter que ser Um dos sítios mais bonitos do mundo Um dos sítios mais bonitos do mundo É o meu sítio favorito no mundo inteiro Sério Eu quando estou lá, tipo, tudo é perfeito Nada pode bater mal, não é? É verdade Portanto, vamos lá a caminho da Arrábida E aí pessoal, estou na Arrábida Tipo, olha para isto pessoal, olha para isto É um espetáculo, sério, é o meu sítio favorito no mundo inteiro Ok, ok Olha Primeiro dia em Portugal, nós tínhamos que ir à Serra da Arrábida Até foi a ideia da minha irmã Porque eu estava muito cansada E então ela teve a ideia, ok, nós vamos à Serra da Arrábida Porque nós temos que começar isto assim já a bombar E para quem não sabe, tipo, a Serra da Arrábida é o meu sítio favorito do mundo inteiro Aquela serra eu não sei Tem uma coisa comigo que eu não consigo explicar É mesmo daqueles sítios que me trazem imensa paz Eu já lá vou desde que eu era bem pequenininha E então eu conheço aquilo que traz para a frente aquela serra Gosto muito da história por trás da Serra da Arrábida E... A sério, eu fiquei muito feliz E então eu conheço o meu sítio favorito no 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 meu sítio favor É claro que nós tínhamos que ir comer o choco frito, isso também é a tradição. Para quem não sabe, o choco frito é um prato tradicional de Setúbal e a sério, se vocês vão a Setúbal e vocês não comem um choco frito, meu Deus. A minha irmã já tinha ido a um restaurante que eu ainda nunca tinha lá ido e então era um restaurante que ele serve rodízio de peixe e então eu nunca tinha ido a um rodízio de peixe. Já tinha ido àqueles rodízios brasileiros que têm mistos de carne e tudo mais, mas eu nunca tinha ido a um rodízio de peixe e ela disse que era bom porque o atendimento era muito bom. O espaço era bom e nós tínhamos oportunidade de se calhar comer peixe que nós nunca se calhar comemos na vida ou que é muito difícil de nós encontrarmos até em supermercado. E então aquilo tudo ali, naquela zona, naquela zona tudo o peixe é bem fresco e então vale muito a pena. Bom pessoal, nós estamos em Setúbal e existe aqui um restaurante que é aquele, que é o Clube Naval Setúbalense, que está aqui, ali. E então a minha irmã diz que eles têm um rodízio de peixe que é muito bom e então nós vamos experimentar, não é? Sim. É o rodízio de peixe. Esperemos que não esteja muita gente. Qual é que é a especialidade? É só para os grelhados só. Mas que tipo de peixe é que ela, tipo, tudo um pouco, tudo um pouco. Vamos investigar. É aqui pessoal, relígio de peixe. Restaurante Ancora Azul. Olha, os preços estão aqui. Prontos pessoal, temos de escolher outro restaurante que este estava fechado. Vai estar fechado até amanhã. Oh, que cena. Mas pronto, olha, a vida tem destas coisas, mas já vamos continuar a ver o que a gente consegue encontrar. De certeza que vamos encontrar aqui pelo menos um sítio que sirva choco frito, que é aqui a especialidade de Setúbal. Depois chegámos lá e botemos com o nariz na porta porque aquilo estava fechado naquele dia. E foi assim um bocado uma desilusão, principalmente porque no vlog eu estava a começar a falar do restaurante e tudo mais, daquilo que a minha irmã tinha contado. E depois chegámos lá e afinal não há rotízio de peixe para ninguém. Vamos ver ali na rua principal porque aquilo, né, quer dizer, já estava eu a fazer publicidade àquilo e afinal está fechado. Está fechado por férias. Está fechado por férias. Olha, foi que isso é a minha irmã, eles é que perderam, não fomos nós. Porque não falta aqui, são restaurantes com especialidades de peixe, não é? Exatamente. Vamos à descoberta. Vamos ao passo a passo. É o meu aniversário. E então eu decidi fazer uma coisa especial. Eu não tinha assim nada programado. Eu desta vez que eu fui a Portugal eu não levei tipo um roteiro, porque normalmente eu costumo sempre fazer um roteiro. Fiquei a imaginar tipo, olha no dia tal vou fazer isto, depois ao lado vou fazer aquilo, depois no dia assim faço aquilo outro. Mas eu desta vez fui tipo, fui livre, fui go with the flow. E então era tipo, levantava-me quando eu queria, ir a tomar o pequeno almoço quando eu queria. Fazia tudo à minha vontade. Para além da Serra da Rábida, o meu segundo sítio que eu adoro, e aliás eu quando faço as minhas meditações, eu imagino nesse sítio, é a Mata da Machada. Eu também vou lá desde criança. Eu conheço a mata, já ando por aqueles trilhos. Mas, a sério, eu às vezes até ia para lá estudar, quando eu estava na universidade, quando precisava assim mesmo de estar sozinha, eu agarrava nos meus livros, nos meus cadernos e ia para lá para as mesas de piquenique estudar. E então foi muito bom fazer aquilo piquenique. Nós comprávamos um frango assado, batata frita, levámos fruta e então foi muito bom. O tempo estava muito agradável. Estava um solinho bom, mas nós também estávamos com a sombra das árvores. Olha, foi mesmo tudo bom. Eu adorei ir lá e foi mesmo muito, muito especial. Olá pessoal, hoje é o meu aniversário e então eu estou a falar assim um bocado estranha, porque eu já fui ao dentista. E então estou ainda anestesiada, mas pronto, vamos passar essa parte. Ignorem eu o facto de eu estar a falar assim de maneira um bocado pós-estranha. Bom, a gente foi à Mata da Machada, como vocês veem, e viemos aqui fazer um piquenique. Já acabámos de comer. Portanto, tivemos aqui direita a toalha e tudo. Foi super engraçado. Eu já há muito tempo que eu queria fazer aqui um piquenique. E eu estou mesmo ao verão, olha, vim de chapéuzinho. Estou da Zananas. E estou super confortável. Uma roupa assim mesmo muito... Até as calças são assim bem... Daquelas assim tipo de cido, super alargo. E pronto, olha, agora estamos aqui a tirar a fotografia. Estamos na fase da sessão fotográfica. E elas estão ali atrás. Ali. E então, pronto, olha, tenho estado a ter um dia super fixe, tirando o facto do dentista, né? E eu só espero que o dente não comece a doer. E, portanto... Mas é isso. Está um dia super agradável. Estão mais ou menos 20 graus. E, a sério, está assim uma brisazinha, o que faz com que a temperatura esteja mesmo ideal. Não está muito quente, não está frio. Está mesmo perfeito. Eu tenho vindo agora mais vezes a Portugal. Muita gente anda-me a perguntar isso, mas é também pelo facto de questões de saúde que eu tenho atratado a ser acompanhada por um médico cá. Mas, pronto, eu também não vou adiantar muito porque, afinal de contas, estes vlogs é para falar de coisas boas e não de coisas assim, assim. O que é que estás achado o piquenique? Está espetacular. Está um dia fixe, não está? Está, está. O sol está mesmo a sepimentar aqui ao sol. Então, diz lá aí, ó pessoal, o que é que foi a nossa emenda? Frangaçado, mas espera aí, não é um frangaçado qualquer, um frangaçado, na brasa, na brasa, claro, batatinha frita, uma saladinha, com azeitonas, sim, depois de entrada tivemos vários tipos de queijo, rissóis de camarão, rissóis de camarão, pãozinho caseiro, e depois fruta, papaya, claro, e uvas, estou de barriga cheia. E aí, eu também. Vamos então agora falar aqui com a madrecita. Eu estou toda esgadelhada, não quer? Não estás nada esgadelhada? Então, mãe, diz lá, o que é que achaste? Ótimo. Muito agradável estar aqui com as duas filhas. Está há bom tempo, não é? Está ótimo. E depois esta brisazinha faz que não esteja calor demais. Também. Olha, a minha boca está toda esquisita, eu tenho de me rir. Muito bom. Olha, isto sou eu a fazer biquinho. Olha aqui. Olha, pessoal, eu vou fazer o Duc Face para o Instagram. Depois, à tarde, a minha mãe quis ficar a descansar, porque, né? A minha mãe, coitada, ela tem levado uma esprega. E então, o que é que aconteceu? Eu e a minha irmã, nós fomos para o Barreiro, e então fomos para a Praia da Alborrica. Para quem não conhece, a Praia da Alborrica no Barreiro, minha gente, o Barreiro não é aquilo que as pessoas imaginam, ou não é aquilo que as pessoas diziam de há uns anos atrás, o Barreiro mudou muito, mesmo as águas, tipo, antigamente cheirava mal, tinha poluição, era sujo. Hoje em dia, não. A água é limpinha. Aquela praia é um espetáculo, a sério. É um luxo nós termos aquele pedaço de praia no Barreiro e estar tudo tão bem tratado. E depois fomos dar a volta aos passadices e, a sério, eu quando vi aqueles peixes, o tamanho daqueles peixes, como é que é possível? São tainhas. Mas, tipo, a água tinha esta altura e os peixes eram, tipo, deste tamanho e eles andaram lá, tipo, na boa, estava lá uma senhora a mandar pão. E, a sério, eu nunca vi aqueles peixes assim, em água tão baixa e eles estavam tão à vontade. A sério, vocês já viram a clareza daquela água? Está mesmo muito bom, com muita qualidade, a sério. E, a sério, eu nunca vi aquele pedaço de praia no Barreiro. É sempre muito nostálgico para mim ir a Portugal. Portugal e eu, como imigrante, não é? Eu sinto-me como se fosse outra realidade. E, então, enquanto estou aqui em Inglaterra e estou a viver uma realidade, cada vez que eu vou a Portugal é como se eu estivesse num mundo diferente, numa realidade diferente. E, a sério, eu não consigo explicar, mas também quase que foi preciso eu vir para em Inglaterra e estar num país diferente para poder dar mais valor ou começar a dar valor a algumas coisas que eu não ligava em Portugal. E, então, eu agora que vou a Portugal e eu noto, ah, olha isto, olha aquilo e noto as coisas, parece que tudo é mais intenso. E isso não se passava de antes, porque era uma coisa que eu tinha ali do dia-a-dia e eu não dava tanto valor e eu agora, realmente, eu dou valor e eu sinto-me muito abençoada cada vez que eu vou a Portugal. Portanto, eu, quando digo no meu Instagram ou assim que vou a Portugal, há pessoas que dizem, ah, outra vez, eu, sim, outra vez e vou a Portugal, às vezes que forem precisas, aquelas que me apetecer, porque Portugal é o meu país. Eu estou, a sério, olha, já nem estou em mim. Já, olha, eu acho que eu já vou, já vou aqui para o meu telemóvel, vou já marcar aqui a próxima viagem, pode ser? Tchau, 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 tchau.